Tem aquele tutor que é meio hipocondríaco, né? Não vou dizer que não tem, porque tem. E é normal a gente ouvir, principalmente dentro de consultório, ou aqui no direct a galera pergunta, Thaís, mas ele tá muito atacado, não seria prudente eu dar um remedinho pra ele agora, nesse momento? Bom, tutor, a gente tem duas coisas pra levar em consideração quando você tem esse pensamento. Eu gostaria que você anotasse isso, toda vez que se pegasse pensando nisso, reproduzisse esse pensamento. Então, efeito rebote e efeito colateral. São duas coisas diferentes. Efeito rebote, você vai fazer a medicação, vai dar certo. Se ele já não acostumou com a medicação, né? Vai dar certo, vai dar certo rápido, inclusive. Mas quando você terminar a medicação, os sintomas vão voltar. Porque ele não retirou a causa, ele apenas cortou os sintomas. E eles vão voltar mais fortes. Isso é efeito rebote. Por que ele vai voltar mais forte? Porque você vai baixar o sistema imunológico do animal pra aquela medicação fazer efeito. E isso, pra um animal alérgico em crise, é impossível de dar certo. Porque ele já tá com a imunidade baixa, ele já tem imunidade baixa, e você vai baixar ainda mais a imunidade dele. Não tem como dar certo. Então, a consequência do pós-medicação é o efeito rebote. Quando os tutores me pedem, eu falo isso. É automático a desistência da ideia. Segunda coisa, efeito colateral. O que é o efeito colateral da medicação, gente? É tudo que vai desorganizar de forma definitiva ou de forma prolongada. A gente dá um corticoide, três, quatro caixas no ano, a gente já vai ter um animal que pode ter problemas renais, a gente pode ter problemas que vai ter problemas endócrinos, a gente pode ter animais que podem ter problemas cardíacos, e tem coisas que não tem, que não revertem, tá? Não tem cura. Então, prestem atenção com relação a isso.